Denúncia, busca da justiça, os casos que causam repercussão na sua vida e na sua cidade. Repórter Cidadão. Hoje, logo após, Tarde Quente. Tá gostando da liquidação total, Marabras? Maravilhosa! Tá barato mesmo. Tô brincando, tá ótimo. Veja por quê. Hoje deve ser o seu dia de sorte, porque olha o conjunto estofado de dois e três lugares que está na liquidação Marabras. Confortável, revestido com tecido de alta qualidade, durável e fácil de limpar. De 50 reais por apenas 33 reais mensais. Moleza, só 33 reais, sem juros e sem entrada. Lojas Marabras, liquidação assim ninguém faz. A PNX Travel é a mais completa operadora de turismo no Brasil, porque conta com uma frota de boings e ônibus, além de hotéis em todo o Nordeste. O resultado é o menor preço em Recife ou Porto de Galinhas. Só 852 reais, incluindo as passagens aéreas, sete noites de hotel com café da manhã diário e mais traslados e city tour. Recife e Porto de Galinhas é com a PNX Travel. Oi gente, eu sou o Ângelo, dono da Columbus e estamos aqui comemorando o nosso aniversário. E o presente quem ganha é você. Cozinha Morumbi com armário tridimensional, só 21,90 mensais. E você ainda ganha esse lindo jogo de panelas de presente. Agora, se você levar essa cozinha completa por apenas 99 mensais, sem entrada, além do jogo de panelas, você ainda ganha este lindo micro-ondas de presente. É isso aí, de presente. Meu compromisso é com você. Vem pra cá. Chegou a coleção. Os maiores sucessos de todos os tempos. As músicas que marcaram as décadas de 60, 70 e 80. Ligue agora. 4152-1515. E adquira a coleção. Os maiores sucessos de todos os tempos. Não perca tempo. Ligue agora. 4152-1515. 4152-1515. O que é respeito pra você? Respeito é ajudar com dignidade. Os restaurantes Bom Prato do Governo do Estado de São Paulo servem refeições de qualidade por apenas um real. O Viva Leite já distribuiu um bilhão de litros de leite para famílias de baixa renda. E as frentes de trabalho já deram treinamento e ocupação para mais de 200 mil pessoas. Se ele faz isso, ele está pensando na gente. Governo do Estado de São Paulo. Respeito por você. Almoço com os artistas. Nosso almoço com os artistas está mesmo imperdível. Veja só. Fat Family, Terra Samba e o Grupo Refla. Não perca, hein? Neste sábado, duas e meia da tarde. Tá gostando da liquidação total, Marabras? Maravilhosa. Tá barato mesmo. Tô brincando, tá ótimo. Veja por quê. Este guarda-roupas vai mudar totalmente o seu quarto. São seis portas, nove gavetas com amplo espaço, cabideiro em madeira natural, puxadores super resistentes, dobradiças em aço. De vinte e nove reais por apenas dezenove reais mensais. É, só dezoito de dezenove reais. Sem juros e sem entrada. Lojas Marabras. Liquidação assim ninguém faz. A casa é sua. Oferecimento. Lojas Marabras. Não perca a liquidação total de descontos de até setenta por cento.